E aquela pergunta que não quer calar? Fátima, o que eu faço com retalhos de feltro? Ótima introdução, agora eu vou ter que pegar tudo show. Olá, senhoras e senhores, você não me conhece, eu sou a Fátima, artesã responsável pela TeamArte. E hoje nós vamos falar sobre retalhos de feltro. Por quê? Porque a gente fica com dó de jogar eles fora. Você olha assim um pedacinho desse e pensa, um dia eu posso precisar dele pra alguma coisa. Quem nunca disse essa frase, que é tira a primeira pedra. Na primeira pedra não, que pedra dói, pode tirar um rolinho de feltro que aí eu já guardo aqui no armário, junto com os meus retalhos. O fato é que de retalho em retalho a gente enche sacos, sacos e mais sacos, e a gente não sabe o que fazer com eles. Então, hoje eu vou te trazer uma ideia de onde usar retalhinhos de feltro. Acerto que quem faz os nossos pockets de 10 cm, já consegue usar retalhos, porque as peças são bem pequenas. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, que tem um botão aqui embaixo. É só você clicar nele. E também tem o sininho pra você ativar e receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Então, já separa aí retalhos de feltro. Nesse caso, eu vou usar o rosa, a sua fita crepe e a sua tesoura. O molde, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Estou disponibilizando ele gratuitamente em diversos tamanhos, pra vocês poderem usar em diversos tamanhos de retalho também. Agora, vamos para o passo a passo. Lá na loja, você vai encontrar o arquivo gratuito. Aqui na parte de cima, você tem uma foto de como fica o lacinho. Nessa parte daqui, tem todas as instruções. Aqui também tem uma instrução de montagem. Aqui tem cinco tamanhos de lacinho. E pra fazer o clipes, nós vamos usar esse aqui, ó, de 2 cm. Esse arquivo, aqui na parte de cima, tem aqui uma tesourinha e uma marcação pra você fazer o recorte e montar o envelope com essa parte aqui de cima. Depois que você cortar nas marcações, a parte de cima, ela vai ficar assim. Eu gosto de usar essa parte de cima aqui da agulha pra vincar nas marcações aqui da dobra. Porque aí, fica mais fácil de dobrar depois. Depois, é só você dobrar aqui, ó, nas marcações do envelope. E colar também aqui, ó, nas marcaçõezinhas aqui do envelope. Aqui na parte de cima e na parte de baixo. E o seu envelope vai ficar assim. Aqui a parte da frente. E aqui a parte de trás. E aqui dentro, você vai guardar os moldes do lacinho. Aqui na parte de baixo do envelope, como tem cinco tamanhos de lacinho, o ideal é você cortar e guardar cada tamanho em um saquinho, antes de colocar aqui dentro do envelope, pra não bagunçar tudo, tá? Pra fazer o clipes, eu vou usar esse tamanho aqui, de 2 cm. Primeiro, você vai recortar o seu molde e pegar a fita crepe. Eu gosto de tirar um pouquinho da cola da fita, pra ela não estragar muito o meu molde. E escolho aqui um pedacinho de um retalho de feltro. Vou colar a fita crepe no molde e, em seguida, no feltro. E eu já venho aqui com a minha tesoura e vou cortar em volta do molde. E eu já venho aqui com a minha tesoura e vou cortar em volta do molde. Em seguida, é só retirar o molde que ficou aqui em cima. E com a tesoura de ladinho, eu corto os fiapinhos de feltro que ficou sobrando. E ele fica assim. Caso você não queira usar a fita crepe, você pode riscar o seu molde com a caneta fantasminha, ou caneta mágica. E, em seguida, recortar em toda a volta. Essa caneta, ela é muito legal, porque depois é só passar o ferro quente ou o secador de cabelo, que a tinta some do feltro. Depois é só cortar aqui, ó, em volta do risco. E com a tesoura de ladinho, vai cortando os fiapinhos de feltro. A terceira parte, eu vou cortar novamente com a fita crepe. Pego um tom de feltro um pouquinho mais claro, pra dar um efeito. Tiro um pouquinho da cola da fita e colo o molde aqui em cima do retalho. Em seguida, é só cortar em volta, como eu fiz com a primeira parte do osso. Retiro aqui o molde de cima, com cuidado. Agora, eu venho com a cola de silicone, pra unir as partes do laço. E essa cola é muito bacana nessa etapa, porque ela te proporciona um maior tempo na hora de arrumar o molde em cima do outro. Você coloca aqui em cima e vai ajeitando, pra ele ficar bem certinho com o molde de baixo. Pode ser que algumas partes não fiquem tão certinhas, então, é só vir assim com a tesoura e cortar o que tiver saindo do molde superior, que é essa parte mais clarinha do laço, ó. E assim ficou a parte de cima. Agora, é só colar a parte de baixo do lacinho. Posiciono a parte de cima. E agora, eu venho e colo uma meia pérola no meio do lacinho. Pegue um clips e um retalhinho de feltro, corta uma tirinha que caiba dentro do clips. Aqui, ó, posso pôr dentro do clips. Pego a minha cola quente, passo um pouquinho e grudo essas partes, cortando o excedente. E com a tesoura menor, eu vou ajeitando as pontinhas do feltro pra ficar mais bonitinho. Ele vai ficar assim, ó. Depois, eu venho com o lacinho e colo ele por cima da faixinha de feltro. Assim, ele não corre o risco de desgrudar do clips, porque ele vai ficar colado feltro com feltro. E assim ficou o nosso lacinho. Depois de usar o molde, eu vou guardar dentro aqui do envelope. Nesse arquivo, também tem o molde de uma caixinha, que você vai recortar aqui nas marcações, dobrar e colar aqui nessa lateral e na parte de baixo. Essa caixinha que vem no arquivo, ela serve pra você guardar o envelope com os moldes. E também, as tags que vão dentro do arquivo. Eu preparei essas tags, cada uma de uma cor, lá no arquivo gratuito, que tem o link aqui na descrição. Que você vai imprimir em tamanho A4 e recortar aqui em volta. Usa um papel grossinho, com gramatura alta. Esse aqui é um sulfite de 90 gramas, mas ficou muito fininho. Recomendo que utilize um papel com gramatura de 180, que talvez fique bem melhor. Aqui, eu já recortei a tag em volta. Aqui, na parte de cima, você vai fazer um furo com furador de papel mesmo. E aqui, aonde tem essa marcaçãozinha mais escura, você vai, com o estilete, fazer um cortezinho aqui. É aqui que vai ser encaixado o clips. O clips, você vai usar o retalho de feltro da cor mais escura aqui da fitinha. E depois, você vai encaixar, ó, a parte menor, vai ficar lá pra trás. E a parte maior pra frente. E a sua tag vai ficar assim, ó. Aqui, a parte de trás do clips. Quanto mais durinho for o papel, melhor. E aqui, o lacinho fica como o lacinho da caixinha de presente. Esse arquivo, ele é gratuito, e o link tá aqui embaixo, na descrição. Com esse clips minúsculo, você também pode fazer o quê? Adicionar aqui uma tag escrito, obrigado pela sua compra. Feito com muito amor, feito com muito carinho, feito artesanalmente. Você pode, inclusive, comprar alguns carimbos, que já vem essas frases escritas. As tags também, se eu não me engano, você também já encontra pronta. E assim, você coloca dentro de um saquinho bonitinho, né? Um saquinho transparente e tal. E assim, você consegue mandar um brinde pros seus clientes. Que você fez usando os retalhos, que iam ficar fazendo o quê? Mofando na sua gaveta, né? Então, separa um dia. Separa um dia aí da sua semana, que você esteja assim... Ah, não sei o que eu faço, vou lá, vou lá. Você para os seus retalhos, e já faz alguns brindezinhos pra entregar pros seus clientes. Inclusive, você pode vender os clips. Eu já vi na internet, clips semelhantes, e do mesmo tamanho, vendendo acima de 5 reais. Faz uma busca, coloca-se no Google. Clips de feltro. E dá uma olhadinha nos valores que estão cobrando por aí. Que você pode estar ganhando dinheiro com os seus retalhos. Onde mais você pode usar esses lacinhos? Nas suas peças fofas. Foca aí, câmera. Olha que fofo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, e me conta nos comentários se você quer outros vídeos como esse, onde você pode utilizar os seus retalhos para fazer brindes para os seus clientes, ou outras coisas que sejam úteis também pra você vender e fazer renda extra. Até o próximo vídeo! Uau! Vamos fazer um vlog com mais animação, né? Uau! É o cumbi está doido. Tchau! 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 Tchau, tchau.